Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, eu sou o Caio, o vídeo de hoje nesse canal Roteiro da Vida aqui é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, o tema da vez é um tema extremamente difícil de falar dele, eu não sei nem se eu vou dar conta, eu tava pensando em ler outro dia, já esqueci, eu tava pensando como sempre, eu vou tentar do zero, vamos ver o que acontece, o tema é a ilusão do eixo, uma corda sem forma ou som, estranha, tá no título né, a ilusão do eixo, uma corda sem forma ou som, a brincadeira que eu fiz um pouco com física né, básico, o que é a ilusão do eixo? Eu tava pensando mais ou menos o seguinte ó, eu tenho amizades e essas amizades elas são amizades no sentido de interação contextual, interação de ambiente, interação de relação, digamos, de vínculo material de proximidade, por que vínculo material? Eu só posso ser amigo de pessoas que eu conheço, e a conexão normalmente ela é ou material no sentido de conhecer fisicamente, estar na mesma geografia, o mesmo território né, como uma escola, ou algo como uma universidade, ou talvez um evento, ou uma cidade, ou bairro, você tem um vínculo né, e isso gera que você tenha literalmente apego né, apego no sentido de amizade, de sentido de correspondência, de propagação da sua própria identidade ao relacionar-se com o outro, porque a sua identidade se manifesta na relação com o outro, então ela se propaga e se manifesta na relação com o outro. E aí que tá o ponto? Esse eixo, entendido como relações humanas, ele garante uma fronteira, só que essa fronteira é uma fronteira, no mínimo, de limite cognitivo. O que é um limite cognitivo nesse sentido? Então você dá valor pras coisas que você enxerga, você dá valor pras coisas que você conhece, você dá valor pras coisas que estão ao seu redor. Então sejam essas coisas, a cultura que você consome, a língua que você fala, a pessoa que você relaciona ao seu redor no caso, as pessoas que por acaso fazem os livros, as obras com que você se relaciona, ou os animes, músicas, filmes que você se relaciona, ou as tradições no sentido de comportamento, ou o vestuário com que você se relaciona. Mas de um modo ou de outro, a tendência é, quanto mais próximo, maior a influência, quanto mais próximo, mais a fronteira, mais forte a fronteira. E a ilusão do eixo é exatamente essa, porque o que forma você não é o indivíduo que está ao seu lado, o que forma você é a totalidade de indivíduos em sua amplitude máxima. O que é a totalidade de indivíduos em sua amplitude máxima? Pensa em um indivíduo que nasceu há 200 milhões de anos atrás. Esse indivíduo tem tanta influência na sua vida quanto o seu melhor amigo. Porque esse indivíduo que nasceu há 200 milhões de anos atrás, ele é o seu descendente, não. Você é o descendente dele. Você é herdeiro dele. Você tem o DNA desse cara. Você está vinculado ao contexto de existência dele, temporal, de 200 milhões ou 200 mil anos atrás. 200 milhões é muito. 200 mil anos atrás. Ou mesmo 200 milhões, mas se você quiser falar que tinha algum tipo de ser ancestral dos seres humanos. Se há um ser, nesse caso, não mamífero, talvez. Ou alguma coisa do próximo, mas não sei. Um progenitor originário do que você entende por atualidade como seres mamíferos, né? E entre eles, seres humanos também. Mas por que eu estou debatendo isso de maneira tão estranha? É porque é o seguinte. O eixo, ele é um eixo, como eu disse, extremamente defeituoso. Defeituoso no sentido de que você força ele. Força ele pela sua característica física, característica existencial. Característica psicológica, característica emocional. Característica intelectual, característica de sensibilidade. Tudo é uma forçação de barra. O que é uma forçação de barra? Por exemplo, você pode sobreviver de maneira completamente coerente sem seus amigos. Mas os seus amigos de verdade são aqueles que estão auxiliando na sua sobrevivência. O que é auxiliar na sua sobrevivência? É aquele que se planta, é aquele que transporta, colhe e transporta. É aquele que vende. É aquele que não tem nome e é invisível pra você. E tem mais importância na sua existência. Embora na sua existência física, estrutural e de manutenção de corpo. Do que aquele que é seu amigo. Que tem influência apenas na sua existência cultural ou cognitiva. Ou, sei lá, mental. Então você, digamos, influenciado e preenchido pela mentalidade das conversas das pessoas ao redor. Só que se as pessoas ao redor também não fizerem a parte que é comunitária, que é distribuir recurso. Que é, não só distribuir, mas gerenciar, plantar, administrar. No sentido de otimizar a cadeia produtiva da sua manutenção de corpo. Se essa pessoa não fizer isso também, ela é menos importante do que uma pessoa que você não conhece. O seu melhor amigo é aquele cara que plantou o feijão que você come. Ou o arroz. É o cara, é a bactéria que fez o oxigênio que está na sua atmosfera que você respira. Esse é o seu melhor amigo. Porque são essas pessoas, nessa teia complexa, infinita e de equivalência hierárquica neutra. Equivalência hierárquica neutra quer dizer que não tem hierarquia. Que é tudo neutro. E a molécula de ar e a molécula de sal, ou mesmo o ser orgânico ou o ser que nem sequer é orgânico. Com a luz, ou seja, o sol, ou mesmo outras coisas, como, sei lá, os cristais, os minérios. São todos partes do contexto. Eu sei que está subjetivo e surreal isso aqui. São partes do contexto e são partes das estruturas mundanas, estruturas existenciais que sustentam a sua vida. E quando você pensa em um eixo, você pensa em um eixo de dogma, em um eixo de verdade, em um eixo de cultura, em um eixo de crença. Esse eixo, ele é ilusório. Não adianta você pensar que os seus amigos, eles são a coisa mais importante da sua vida. Ou que não é seus amigos, que são as pessoas que por acaso estão relacionadas com você. Como os seus contemporâneos. Como as pessoas que propagam culturas e pensamentos, no caso eu também. Estão dialogando com o mundo onde você está, nesse caso em sincronia também. E existindo ao lado, coexistindo nessa mesma frequência temporal. Para quem está ouvindo isso, talvez esteja na mesma frequência temporal. A menos que eu ouça isso aqui daqui a uns 200 anos. Mas enfim, se você estiver ouvindo nessa frequência temporal, esse eixo é um eixo de ausência completa de peso. Porque para mim, ter toda essa circunstância de expressão, eu estou dependendo de todo um contexto chamado universo. E para você ouvir essa circunstância de expressão, você está dependendo de todo um contexto chamado universo. E é um contexto eterno, atemporal e indecifrável. Então nesse sentido, o eixo é ilusório. Porque o eixo, ele é um modo de você firmar um ponto de estabilidade. Como se você fosse o centro do universo, como se fosse o centro das relações de significado e de sentido do mundo e da vida. Então você é o centro de tudo. É um antropocentrismo, sim, é um antropocentrismo. E o valor que você dá para as pessoas é equivalente à distância que elas têm de você. Assim como você dá mais valor para o planeta Terra do que para Marte, do que para Vênus, do que para Mercúrio, do que para o planeta em outra galáxia, em outro sistema solar, sempre vai dar mais valor para as coisas mais próximas. E as coisas mais próximas são aquilo que definem a sua estrutura cognitiva. Você não consegue ter uma estrutura cognitiva com algo que não está presente. Então você sempre vai criar uma estrutura cognitiva com algo que é factível, segundo a sua sensorialidade, a sua intelectualidade e as possibilidades de manejo de... digamos, depuração das informações. Depuração das informações também significa que você expande as fronteiras, como telescópios, como satélites, como, sei lá, coisas que a gente joga no espaço, ou joga no fundo do mar, ou microscópios, entre outras coisas que ampliam a virtude, virtude é péssima, mas ampliam a estrutura de apreensão da realidade. Então a realidade para um indivíduo que não tem esses instrumentos é uma realidade X, contextual. Uma realidade para um indivíduo que tem esses instrumentos é uma realidade X, contextual também. Não é melhor nem pior, é diversa. Só que o eixo das realidades é exatamente a sua completude vazia. E a sua completude vazia é exatamente a sua ilusão de eixo. Porque ela é... não tem centro no círculo. Porque não tem círculo. Nem borda. Nem começo, nem meio, nem fim. Nem tempo e nem espaço. Eu sei que ficou abstrato pra cacete de novo. Então o ponto é, aquilo que você considera como mais central na sua vida, que são seus amigos, suas ideias, seus conhecimentos, suas culturas, sua linguagem, suas expressões, sua organicidade, seu pensamento sobre as sensações no mundo, tudo aquilo que você é composto como entidades energéticas, humanas e desumanas, não tem viés de identidade. Eles são a totalidade e eles não são a parte. São a totalidade e não só a parte, não são a totalidade, porque a totalidade não tem limite. Totalidade não tem limite e nem fim. A parte também não tem limite e nem fim. E nem você é finito e nem o próprio universo é finito. É tudo infinito e indecifrável e inefável e inconceituável. Pode dizer assim. Que é um modo estranho de te dizer que não se tem eixo. Ela usando o eixo é uma corda sem forma. O som, por quê? Pensa na energia em fluxo. Só que você não pensa nela com uma vibração linear ou retilínea ou formalizada em um formato geométrico ou algo do gênero, inspirado na sua imaginação. Você pensa em alguma coisa puramente sem apreensão. Uma corda sem forma e uma corda sem som. Ela não produz som sozinha. Ela é todo o barulho e todo o silêncio do universo ao mesmo tempo. E além de ela ser todo o barulho e todo o silêncio do universo ao mesmo tempo, ela vibra. Ela vibra em consonância, em ressonância, em companheirismo, em harmonia, em cooperação e coexistência com todas as outras vibrações que não são nem diferentes e nem iguais umas às outras e não são fronteiriças, não tem separação de identidade entre umas às outras. E ao mesmo tempo não tem identidade unívoca. A união de todas elas. Então elas não são nem a junção das formas, a junção das potências e nem a ausência de forma alguma, de, sei lá, delimitação de identidade. Não são nenhuma das duas coisas. Então ela não tem um eixo. Ela não tem um norte, ela não tem um propósito, ela não tem um limite. E ao mesmo tempo ela não tem uma origem e nenhum fim. E ela não tem nenhum tipo de circunstância que garanta para ela a essência. E ao mesmo tempo que ela não tem essência, ela também não tem ausência de essência. E ao mesmo tempo que ela não tem a ausência de essência, ela também não tem uma espécie de determinação ou delimitação natural ou organizativa ou intelectual. Ela não pode ser descrita, ela não pode ser conhecida, ela não pode ser manifesta em absoluto. Ela pode ser alienada, ilusória. Ela pode ser delirante, que é o que a gente faz. Então o nosso eixo é um eixo sempre de busca junto ao eterno, ao infinito, que nem sequer abrange uma finitude de infinitude e nem uma eternidade de eternidade. Nossa, ficou horrível isso. Nenhum limite na eternidade e nenhuma finitude na finitude também. Que é o finito sempre é infinito e a eternidade sempre é a eternidade, sem que elas sejam palavras decifráveis ou definíveis. no sentido de que elas não representam absolutamente nada. Elas não representam nada. Está parecendo que eu sou louco, né? Parece que eu sou insano. Tudo faz também. Porque a racionalidade também é uma estrutura de eixo. Então o que eu quero dizer com esse vídeo completamente subjetivo, abstrato e sem norte, que eu estou usando aqui, que é um FV porra louca, que acontece de vez em quando, eu quero dizer que a ilusão do eixo é a realidade. E a realidade não é real. E a ilusão do eixo é a circunferência da sua consciência, a circunferência da sua cognição, que é baseada na proximidade e nas relações de sincronia com a energia. Só que essa energia é a totalidade. E essa totalidade não tem limite. E essa não limitação plena não começa nem termina. E nem permanece. E nem faz o oposto de permanecer. Ela é inominável. É singular. Pode dizer assim. É singular no sentido de colapso. Singularidade em colapso. Isso é um eixo. Isso é uma corda. Isso é uma vibração. Isso é uma energia. Isso é uma propagação. Isso é uma forma sem forma. Isso é um som sem propagação. Um som que não se... É um som silencioso. É um som que não existe. Existindo. Não existe existindo. Cara, isso é real, né? Devia estar falando essas coisas. Bem, eu sei que isso aqui é muito, muito estranho. E que eu comecei a pensar em coisas de amigos e coisas de relações humanas. Por que comecei em coisas de amigos e relações humanas? Porque eu estava pensando em quantos meus amigos são totalmente descartáveis. Não é porquê que eu pensei isso. Eu pensei isso porque eles são de fato totalmente descartáveis. Porque eu fico meses sem interagir com eles. E eu não sinto necessidade de tê-los ao meu lado. Agora, se eu ficar meses sem interagir com a comida que um agricultor plantou, que eu joguei no começo do vídeo, eu morro. Eu ficar meses sem interagir com oxigênio que nem nome tem, que é só uma molécula genérica. Absorvida junto a outros componentes da atmosfera, para manter uma respiração e um ciclo orgânico no corpo, que é puramente a própria existência, dissolvido na própria existência. E não consegue dizer o que é e definir a verdade sem que ele esteja alienando e delirando numa ilusão de eixo. Como eu disse, ilusão de eixo. Porque ele sempre está forçando um ponto de giro e de fuga, onde as coisas façam razão e sentido. E esse é sempre uma espécie de existência nuclear, totalmente paranoica, que é o que você entende por cultura humana. Então, tudo isso quer dizer o quê? Tudo isso quer dizer que, meus amigos, é uma palavra que define apenas uma proximidade, talvez, geográfica por um período de tempo. E uma sincronia de comunicação energética ali, que é uma conversa, um debate, por um período de tempo em um espaço geográfico. Mas o meu amigo também é aquele cara que está a milhões de quilômetros-luz em outro planeta. E mesmo que eu não saiba, ele influencia na minha vida. Porque ele faz parte de um processo causal de efeito sem fronteiras. Efeito sem estruturas hierárquicas ou diretivas. Sem causa e efeito no sentido forte. Causa e efeito no sentido apenas estritamente de conceito. Mas não no sentido científico. Porque é co-originado. Co-originado e co-dependente. Quer dizer que não origina sozinho e que é co-dependente, então não tem identidade solitária. Então, nesse sentido, é budista pra cacete. E não é vazio, mas é o preenchimento do vazio pelo seu próprio vácuo. Que é preenchido pelo próprio vácuo. Pelo seu próprio vácuo. Pelo seu próprio vácuo. E não é vazio jamais, porque o vácuo é preenchido pelo seu próprio vácuo. O vácuo é que é entendido como a ausência de natureza. Como a ausência de determinação. Como a ausência de essência. Como a ausência não no sentido de negar as coisas. Mas puramente no sentido de manifestar a completude. Então, você não pode ser você se você não estiver na completude. E a completude é tudo que está para além de você. E para além do eixo que você finge. É, eu finge no sentido de aliena. No sentido de delira. O eixo no qual você delira e gira em torno. Que é um eixo que gira em falso. E gira em lugar nenhum. E pra lugar nenhum. E de lugar nenhum também. É de lugar nenhum pra lugar nenhum. Em lugar nenhum. Que é todos os lugares. E todos os lugares é a sua existência. Transcendente na imanência. Pra assim dizer. Cara, isso tá muito surreal. Bem, eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto de fazer coisas surreais e insana. Quando você pensar em uma pessoa louca. Nada a ver com nada. Pirada pra cacete. Que fica viajando na maionese. Pensando coisas nada a ver. E criando teorias do vazio sem ser vazio. Ou do preenchimento sem ser preenchimento. Da insanidade sem ser insana. E da racionalidade sem ser razoável. Ou racional. Quando você pensar na pessoa. Você dá o meu nome. Que é o nome de rótulo de idiota. Não sei. Mas por que eu tô jogando tudo isso aqui pro vento? Porque meu sentimento é nulo. Eu não sinto falta. Eu não sinto pesar. Eu não sinto... Necessidade demais das pessoas. Dessas pessoas que antes eram pessoas próximas. É relativo ao social nesse caso. E é relativo ao como eu estou... Preenchendo esse social com leituras intelectuais, emotivas, existenciais. Entendendo o quanto eles são simplesmente efêmeros e invisíveis e dissolvidos e evaporados e inexistentes, em certo sentido. Na... Em peso de importância, tá? Em peso existencial eles existem. Eles existem em peso existencial porque eles são parte da completude. Mas em peso de importância eles são nulos. Como todo o resto do universo. Nulos. Plenamente nulos. O zero do zero que dá em zero. Que começa do zero e vai pro zero. E tudo isso pra dizer que é um eixo ilusório. E tudo isso pra dizer que são cordas que não tem matéria. Que não tem forma ou som. Cordas que vibram sem forma e sem som. E aí fica na poesia mesmo, porque não tem como eu definir isso. É... Cara, surreal. Só eu penso pra fazer essas coisas que não dá em nada mesmo. Parece que eu tô falando com... Uma mentalidade... Puramente... Sei lá... Drogada. É, parece que eu tô drogado. É engraçado que eu consigo fazer sem ter concebido nenhuma droga. É, surreal. É, algumas coisas que falaram a primeira vez. Cara, você sempre tem pensamentos narcóticos. Eu consigo sim ficar na piração, no... Na sinestesia, entre aspas, na... Na psicodelia. Mesmo sem consumir nenhum tipo de químico. É, acontece. É, de todo modo, esse foi um vídeo de desabafo. Um vídeo de elaborações especulativas surreais. Do mundo da psicodelia. E vou parar por aqui, porque... Nossa, já deu, né? 8 minutos falando merda. 19 minutos, velho. E não tô dizendo isso pra diminuir o que eu falei. Tô dizendo que é só um modo de eu me autonegar. Me autoregerir. É, eu estou me regulando. Autoregular, pra mim, não se... Me perder em afirmações que definem as verdades. Definem o contexto. Definem os contornos. E pra manter o eixo ilusório e manter a corda sem forma e sem som, Eu tenho que usar essas palavras completamente absurdas. Porque senão eu começo a cair no dogmatismo do conhecimento. Ou no dogmatismo da tentativa de verdade. Ou no dogmatismo da esperança melancólica, sensorial ou emotiva. Relativa a uma racionalidade construída no berço das humanidades. Falam que existem amigos. Existe se você quiser, tá? Se você quiser, existe. Mas é isso aí. Até mais aí, pessoas. Falou, Zé. Perdão por... Merda aqui. Zoado, né? É divertido pra mim, pelo menos. Ou não, não sei. Até mais aí. E aí E aí E aí E aí